Olá alunos, estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre questões de informática, então vamos atento à leitura da questão. A imagem a seguir contém algumas palavras sendo editadas por meio do Microsoft Word 2010 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente as palavras editadas com as respectivas formatações de fonte aplicadas. Então vamos verificar cada uma delas. A palavra pedra está em negrito, porque negrito deixa a fonte mais espessa, como está a palavra pedra. A palavra papel está inclinada, isso significa itálico, então a palavra papel está em itálico. A palavra tesoura tem um traço na parte inferior, então está sublinhada, a palavra tesoura então sublinhada. E a palavra quadro, que tem um traço no centro dos caracteres, está com o efeito taxado do Word. Então a palavra quadro, que tem um traço no centro dos caracteres, está taxado, porque taxado é isso, é um traço no centro dos caracteres. Então vamos lá de novo, pedra negrito, papel itálico, tesoura sublinhado e quadro taxado. Vamos pegar a alternativa A que disse pedra negrito, está correto, pedra está em negrito. Tesoura taxado, não, está errado, tesoura está sublinhado, não está taxado, então letra A não está correta. Letra B, papel está em itálico, papel itálico correto. Quadro sublinhado, errado, quadro não está sublinhado, quadro está taxado. Letra C, tesoura taxado, tesoura não está taxado, tesoura está sublinhado, sublinhado. E quadro sublinhado, não, quadro está taxado, errado a letra C. A letra D, papel está em itálico, papel está inclinado, está em itálico. Depois, quadro taxado, quadro está taxado, que é um traço no centro dos caracteres. Então vamos marcar aqui e anotar a letra D de Dinamarca como a resposta correta, porque papel de fato está em itálico e quadro está taxado, que é um traço no centro dos caracteres. D de Dinamarca correta. A E de Equador está incorreta porque diz pedra negrito, ok, está certo. Tesoura subscrito, não, tesoura está sublinhado e não subscrito. Sem dúvida nenhuma, então, aqui a resposta, a letra D de Dinamarca, para essas formatações de fonte que foram aplicadas em alguns textos e ele queria o conhecimento dessas diversas formatações de fonte, questão bem tradicional nas provas de concurso em relação ao Word, que é um editor de texto e, portanto, trabalha muito com as formatações de fonte. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!